Fala LEGO Fãs, aqui é o Gustavo, hoje vou fazer mais um review pra vocês, deixa o like e segue a página. Fala, fala LEGO Fãs, como estão vocês? Tudo jóia? Hoje eu vou trazer mais um review pra vocês aqui, vai ser do set 6105 da linha Kastler, de 1993, galera. Esse set contém 4 minifiguras, galera, e 4 minifiguras muito legais. Então, bora lá, gente. Vamos começar aqui, primeiramente, com este guerreiro aqui. Ele é um arqueiro, né, galera? Como vocês podem ver, ele tem uma besta na mão, tem um símbolo do dragão aqui no meio, galera. Eu perdi essa outra pecinha aqui, viu, galera? Estou à procura dessa outra pecinha aqui de cima. Ele tem um dragão aqui em cima do capacete, como vocês podem ver. Ele tem como se fosse uma capinha aqui atrás, ó, galera. Preta. Vou retirar o capacete aqui pra vocês verem. É um set muito legal, dificílimo de se encontrar hoje em dia, galera. A Lego agora tá judiando de quem gosta dessa linha medieval, de castelo, né, galera? Porque faz muito tempo que não lança nada nesse segmento. Então, vamos lá. O próximo é esse guerreiro. O capacete dele já é um pouco diferente. Já é bem diferente na realidade. Ele vem com um machado grande. Ele também vem com a capinha, porém vermelha. Essa capinha aqui, antigamente, era de plástico mesmo, galera. Olha que interessante. Vou tirar aqui o capacete. Ele vem com o bigodinho, o cabelinho caído. É uma minifigura bem legal. Vamos para a próxima minifigura. A próxima é do time dos Wolfs. Olha que legal essa minifigura. Queria mandar um salve aqui pro meu amigo Rafa Cocos. Que tem um exército gigantesco dessas minifiguras. Tem uma coleção incrível. Olha que legal, galera. O escudinho está um pouquinho surrado aqui, né, galera? Porque esse set, por ser de 1993, ele está bem até conservado, né, galera? Aqui vem um gorrinho diferente. Vamos colocar aqui. E finalmente, galera, nós vamos para a última minifigura. Que é o cavaleiro. Eu vou retirar ele aqui. O cavalinho é um cavalinho básico, né, galera? Clássico. Aquele cavalinho antigo, clássico. Porém, ele é preto. Coloquei uma lança aqui do lado, no lateral. Ele é articulado aqui, mexe a cabeça. Esses novos já conseguem até empinar, né, galera? E, finalmente, a última minifigura. Que é a mais bem detalhada de todas. Ela vem com o escudo do dragão, o peitoral do dragão. Uma espada aqui cinza, né, galera? Ele vem com aquele capacete também com o dragão em cima, ó. Bem interessante. Com as asinhas de dragão aqui. Aqui tem uma boca de dragão também, ó. Na ponta do capacete. Não sei se dá para vocês enxergarem direito. E na parte de trás, nós temos um dragão. Daqueles antigos, verdes. Que eram bem interessantes também, né, galera? A Lego parou de produzi-los. Mas, quem tem, tem, né? Bem legal, galera. É isso aí, galera. Quem gostou, carimba aquele joinha aí. Se inscreve no canal. Ajuda muito o canal a crescer. E compartilha com os amigos. Um grande abraço a todo mundo, hein?